Vocês não tem noção da confusão que é pegar esses passarinhos ao mesmo tempo para tentar gravar um vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, quem puder aí se inscreve no canal, tá? Dá um like aqui embaixo para poder ajudar na divulgação e aumentar o engajamento do canal que estimula a gravar mais vídeos. E segurem aí porque a gente vai falar sobre genética, falando especificamente sobre as mutações amarelinhas, os lutinos, tá? Já já vou cortar aqui para os amarelinhas e vamos continuar a falar sobre o assunto. Valeu! Fala aí, galera! Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, vim aqui gravar esse vídeo hoje para falar com vocês sobre o assunto genética. E para falar especificamente sobre o assunto genética, falando hoje sobre a mutação lutino. Lutino é essa mutação dos nossos passarinhos amarelinhos. Para falar sobre a mutação lutino, eu trouxe aqui, para participar desse vídeo, os três malcriadinhos lutinos aqui de casa, que são Fasquinha, Fumacinha e o Lala. O Lala, que se chama Lala, mas o Lala é macho, tá? O Lala é filho da Fumacinha, que é fêmea, com o Fasquinha, que é macho. São dois... é filho deste casalzinho, nasceu aqui em casa. O Lalazinho é malcriado, essa coisa malcriada, cara de pau, que briga comigo pra caramba, mas quando eu seguro ele assim, ele se derrete para eu fazer carinho nele, né? Esse passarinho malcriadinho, cara de pau, nasceu aqui em casa, é filho desse casalzinho de lutinos aqui. A mutação lutino é uma mutação que a gente chama de mutação sexo-ligada, ou seja, ela é uma mutação que somente as aves, que são macho, podem portar essa mutação. Isso significa o quê? Se você tem em casa um macho que não é um lutino, que não é um amarelinho, como é o caso do Fasquinha, você pode ter em casa uma ave de outra mutação, um cinza, um arlequim, um pérola, que eventualmente, no cruzamento com alguma fêmea, possa gerar um filhotinho amarelinho lutino. Mas o que que acontece? Se em casa você tem um filhote macho, uma calopsita macho, de uma mutação que não é amarela, que não é lutino, cruza esse seu macho com outro passarinho e nasce lá um filhote amarelinho, que não tem nada a ver, significa que o seu macho é portador da mutação lutino no gen 1 dele, que a gente chama de X1. Mas quando acontece isso, de nascer filhotes lutinos de cruzamento de aves não lutinos, a chance de que esse filhote seja fêmea é 100%, e isto é um fato. Aí as pessoas dizem assim, pô, realmente a maioria dos filhotes amarelinhos lutinos são fêmeas. Como é que eu faço para ter fêmea, para ter machos lutinos como esse mal criado desse lalá aqui, esse mal criadinho amarelinho aqui do lalá? Como é que eu faço para ter filhotes lutinos machos, como essa coisa mal criada aqui? Seguinte, se você quiser ter filhotes lutinos machos, a forma mais fácil de fazer isso é você cruzar dois lutinos, um macho e uma fêmea. Nesse caso, só vão nascer lutinos, só vão nascer lutinos, e vai ter 50% de chance dos lutinos serem machos e 50% de chance dos lutinos serem fêmeas. Para de malcriação, lá lá, com o cruzamento de dois lutinos. A segunda forma de você ter filhotes lutinos machos ou fêmeas é se você pegar uma ave de outra mutação, ou seja, se no lugar do fasquinha você tivesse uma ave de outra mutação, que pudesse ser um pérola, cruzando com uma fêmea lutino, caso esse macho seja portador de lutino, o cruzamento da ave portadora com uma ave que é lutino também pode gerar filhotes lutinos machos ou fêmeas. Esse é o caso específico da mutação lutino. Então, assim, o resumo da ópera. Se você quiser ter filhotes lutinos machos, ou você cruza dois lutinos, ou você cruza uma fêmea lutino com um macho de outra mutação que seja portador da mutação lutino. Aí vocês vão perguntar assim, como é que eu sei que o meu macho é portador de lutino? Cara, você não sabe. A única forma de você descobrir, se você em casa tem um macho de uma outra mutação que não seja amarelinha, que seja portadora de lutino, você só vai descobrir se esse macho cruzar com uma outra ave que não seja lutino, cruzar com uma ave de outra mutação, e do nada, nesse cruzamento, brotar um filhote amarelo fêmea lá. Aí você sabe que o seu macho é portador de lutino. Assim você responde essa pergunta relacionada à questão da ave portar lutino ou não. Estou ganhando umas cagadinhas aqui lindas, hein? Vamos parar de brigar? Voltamos, voltamos. Depois da dificuldade técnica aqui de controle de passarinhos com asas inteiras, nós voltamos. Então o resumo da ópera é esse. Se você quiser ter um filhote macho, um lutino macho igual esse amarelinho cara de pau aqui que é o lalá, se você quiser ter um filhote lutino macho, como essa coisa cara de pau, tagarela aqui, você precisa necessariamente cruzar dois lutinos. A outra forma de ter filhotes lutinos machos é cruzar uma fêmea lutino, não, uma fêmea lutino, com um macho portador de lutino, que pode ser de qualquer outra mutação. Então é isso. Hoje falando sobre a mutação sexo ligada lutino, e no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a mutação sexo ligada canela, que segue mais ou menos as mesmas regras do lutino, e que eu tenho um caso aqui em casa de uma ave portadora de canela, que é o pombinho, que ele já teve uma ninhada com filhotes canelas. Galera, se inscreve no canal aí, por favor, se puder, dá um like no vídeo, que isso aumenta o engajamento do canal, e me estimula a gravar mais vídeos para vocês. Um abração, até a próxima.